Olá amigos criadores que acompanham a Pro Rural, estamos aqui na fazenda cerâmica hoje é a parte 5 do vídeo, estamos fazendo uma pesagem do gado hoje trabalhando calmamente com os animais e aí nós vamos separar, deixar tudo separado que os animais já atingiram o peso de abate, fica até o final E aí, começando, vamos ensinar aí no vagão corrageiro Bom dia abençoado a todos E aqui nós estamos mostrando para vocês, farelo de soja aqui atrás, fonte proteica que vai menor quantidade na ração milho, fonte de energia, fonte de energia mais usada no Brasil e no mundo E aqui a polpa cítrica, para quem não conhece, está aqui na mão, ela vem peletizada A polpa cítrica é um produto também energético, mas tem também uma quantidade de fibra interessante para trabalharmos na ração E aí, o trator com a conchinha abastecendo O importante é ter uma qualidade, uma higiene dos produtos que você vai fornecer para os animais Tudo isso resulta num bom ganho de peso A ração bem balanceada, também depois de colocada no misturador Importante fazermos uma homogeneização Isso daí é um silo, um misturador para dieta total E aí ele fica batendo aproximadamente aí o ideal de 20 a 25 minutos Para homogeneizar bem as fontes proteicas, energéticas e o núcleo Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva Temos lá outros vídeos falando sobre os principais ingredientes usados na alimentação de ruminantes Vaca de leite, boi, ou veja E daqui a pouco, vocês vão ver a pesagem do gado Nós vamos apartar o lote mais pesado Para que vocês vejam lá como funciona o dia a dia de uma fazenda de confinamento O dia começando, o vagão corradeiro sendo abastecido Já foi abastecido com o bolo novo E agora com o alimento concentrado E aí a balança já usa a quantidade certa Olha aí, agora Agora boa A boiada já foi esticada o coxo Estamos lá esperando Vocês vão acompanhar aqui o dia a dia de um confinamento Confinamento de médio porte, né? 520 animais Aí, vagão corradeiro fazendo a mistura Então a gente fala de dieta total, né? Que é um total mix Olha, e aqui é a contagem regressiva Quanto tempo falta para bater? Então aqui falta 14 minutos e 40 segundos agora Aqui já retirando a sobra Então vocês estão vendo lá Retirando, né? Para sempre ter comida nova Isso daqui é fornecido para outros lotes Aqui mostrando o coxo de água limpo Água de qualidade Esse detalhe já mostramos para vocês também, né? Dá um fio eletrificado Para evitar brigas de um norte para o outro E evitar danificar seu confinamento Para um bom confinador Para um bom técnico Para fazer também a leitura das fezes Tem que estar pastosa Olha aí o animal defecando Enquanto as fezes É bem pastosa Então não pode estar líquida demais Uma dica para vocês aí da Pro Rural E aqui tem um sócio aí De vez em quando vem uns patinhos aí Uns marrecos, uns paturi Comer um pouquinho da ração do boi Sinal que a ração está boa E como sempre, a Pro Rural dando dica para vocês É isso aí, gado ruminando Coxo limpo E aqui um detalhe Quando você trabalha com ureia É bom que em alguns pontos do coxo Tem alguns furos Olha a outra aqui Esse aqui até eu vou desentupindo Para que quem trabalha com ureia Ou algum produto que tenha ureia Para evitar a intoxicação dos animais Então fica aí mais uma dica para vocês Olha aí, o gado encosta na hora Na hora, na hora O gado já vai levantando Quando passa o trator Olha aí Sabe que coisa boa está vindo Coxo esticado Comeram o pouco que sobrou Agora o lote já encostou E comida nova chegou E assim é o dia Largo o negócio 4 segundos Para dar a mistura de 25 minutos Olha aí Já apitou Está pronto para Soltar para o gado O gado está esperando Se vocês estão gostando dos nossos vídeos Compartilhe com seus amigos Se inscreva lá no nosso canal E aqui vocês estão vendo Choveu Mas a água ainda está pouco Precisa chover mais Isso faz parte Passou esse ano Foi um ano de turbulência Com muita geada E seca Mas graças a Deus Está normalizando E lá do outro lado Vocês estão vendo os outros lotes Está levando aquele lote para o curral Daqui a pouco vamos levar O lote 2 Para ver e fazer a pesagem Isso é muito importante Para você saber Se os animais atingiram o peso de abate Daqui a pouco Nós vamos iniciar a pesagem Agora o lote 2 Indo para o curral A filmagem de perto Delória Os cruzamentos Esse é o lote mais pesado Então vocês estão vendo aí Olha como já estão bem acabados Os animais E lembrando que a pesagem Sempre é de jejum Então está aqui Organizando Já está no curral Sempre movimento calmo Organizando aqui a balança Aqui o tronco de contenção Olha aí O curral também Vocês estão vendo Aqui tem sombra Isso é bom também Proporcionando bem-estar animal Olha aí Quem já viu Uma pele de onça pintada Está aqui 555 kg Olha cada boi Está aqui a balança Essa equipe toda aí Essa equipe toda aí no serviço Passando o porão Como aqui tem mosca do estábulo Uma vista geral Separando o lote Que ele é o lote 2 Pesagem na frente Balança lá E aqui a boiada mais pesada Que deve estar com uns 540 550 kg de média Agora nós vamos passar para vocês No final do vídeo Aqui um ré de ângulos Cozamento A equipe toda aí Luizinho Junão E aí o peso 546 E aqui está o oficial Aqui o balanceiro Aí serviço feito Uma coisa importante Uma dica Água no curral Isso é muito bom Mas o gado já está sem comer Mas pelo menos uma água Dá uma hidratada Está aí o lote Serviço feito A equipe toda aí Vai voltar agora Para o confinamento E já ligamos lá Para passar o trato E sair no coxo E lá está os peão Olha lá Cavaleiro E o maior lá Tudo certo aí? Olha o cavaleiro ali Mais novo da turma aí Esse é firme Aê boiada ainda Voltando para o confinamento Está indo lá o cavaleiro Mais novo da turma Isso vai ficar firme No trabalho Gosta de andar a cavalo E ajudar no curral Mesmo tendo água no curral Olha aí Chega com sede E apesar de Lembrando uma dica Que apesar de Que foi feita em jejum Mas que Dá uma sentida E aí o trato Já está aqui também Uns chego Já vão comer A preocupação maior deles Sem dúvida alguma É na água Se vocês estão gostando Dos nossos vídeos Se inscreva no nosso canal Compartilhe com seus amigos Para que a informação Chegue até A todos os produtores rurais A todos os técnicos Das ciências agrárias Olha aí O ponteiro O ponteiro é aquele Que vai na frente Chamando o gado Tem aqui Dois ponteiros E aí o gado Vocês vêm na tranquilidade Vindo Bebendo água Na represa Aqui eles ficam No confinamento São bebedouro artificial E muitos lá Matando a saudade Da represa Ô coisa linda E o gado Não está matando A vontade Só da água não Do passo também Um verdinho aí Choveu agora Esses dias Aí gado Já chegando No confinamento Aqui atrás Estão os Colateiros E o gado Entrando É o lote 1 Mais pesado Não fizemos a média Animal uns 540 550 quilos De média E já está marcado O embarque Para daqui 10 dias Desse lote 180 animais Esticando o coxo Aquela dica Que nós já falamos Para vocês Então sempre Tem que fazer isso Não pode Movimentar Para que o trato Misture E o animal Volte a comer Estimula Consumo Gado no coxo Comendo É isso daí pessoal Um abraço A todos Da Pro Rural Se estão gostando Dos nossos vídeos Compartilhe com seus amigos Se não se inscreveu Se inscreva no nosso canal Um abraço